E agora aqui no Lance Sports, a coletiva do técnico Abel Ferreira após o jogo contra o Grêmio na Arena do Grêmio. Veja. Então da televisão, primeiro, por que o Palmeiras foi roubado? E segundo, uma pergunta um pouquinho diferente. Palmeiras, assim como os outros times que estão nas semifinais da Libertadores, eles optou por um time titular. Colocou o que tinha de melhor aqui, além do Rony, que teve um problema durante a semana. Mas, ainda assim, mesmo com o time titular, o Palmeiras perdeu para o Grêmio. Se preocupa para o jogo contra o Boca na Libertadores? Olha, em relação à primeira pergunta, o que se passa dentro do campo, fica dentro do campo. Em relação à segunda, o que é que eu te vou dizer? Eu já falei para vocês várias vezes, hoje era dia da bola não entrar. Vejam o lance em que o Veiga vai fazer gol, bate nas pernas do guarda-redes, nas costas e vai fora. Criámos o suficiente para sair daqui com outro resultado. Muito volume, muitas oportunidades, bolas na trave. E como eu digo muitas vezes, ou digo sempre, o resultado tomou conta dele hoje. Não foi o que nós queríamos e nós fizemos tudo. Acho que nos fomei os 10 minutos. Nos primeiros 10 minutos, acho que entrámos longe das marcações que tínhamos definido. É muito claro perceber isso. E a partir dos 10 minutos, acho que o jogo foi todo nosso. E não ganhamos porque não fomos eficientes nas oportunidades que tivemos. Foi por isso que nós não ganhámos o jogo. Mas o futebol é assim e dar os parabéns ao Grêmio, que hoje foi extremamente eficiente. E por isso é que ganhá o jogo. São competições diferentes, né, Bel? Com o Campeonato Brasileiro, o Copa Libertadores, por diversas circunstâncias. Mas você tem um time maduro, um time acostumado a uma competição ou outra. O desempenho hoje, mesmo que você não tenha obtido resultado, não tenha tido essa eficiência, como você citou agora. Esse desempenho, você considera que ele é, por exemplo, o suficiente para o que você projeta para o primeiro enfrentamento contra o Pocah Júnior? Depende para aquilo que tu estives a olhar. Estás a olhar para os oportunidades que criamos ou para os oportunidades que falhamos? Pelo que eu criei, quero eu criar tantas no próximo jogo como criamos aqui. Pelas que falhamos, sim, não podemos. Não podemos falhar tantas como nós criamos. Eu sei o que os nossos jogadores querem fazer. Como te disse, faltou o que o nosso adversário teve em excesso. E podia ter feito um golo em transição, numa perda de bola nossa, num passo interior, quando o adversário está completamente fechado e nós temos que evitar esse passo interior. E que deu transição, que o adversário podia ter feito o golo em transição. Nós não conseguimos fazer. Por isso é que não foi por falta do volume, não foi por falta de oportunidade. Não foi por falta de encostar o nosso adversário ao último terço. A bola bateu na trava, como disse, não quis entrar. Uma bola do Veiga em cima na primeira parte. Tivemos uma transição do Rony, que acho que tocou um bocadinho para a esquerda, que ele podia ter finalizado, entre outras. Acho que o volume foi muito grande para a pouca eficácia que nós... 18 remates. 18 remates é muita coisa, é muito volume em casa do Grêmio. Mas volto a referir, o futebol é feito de eficácia. E nós hoje, nesse quesito, o adversário foi melhor que nós. Rematou metade das nossas vezes e conseguiu ganhar o jogo. Mas acredito, Abel, boa noite, que você tenha colocado até o seu time principal. Claro, porque ainda tem o Campeonato Brasileiro, uma possibilidade de encostar no Botafogo. Mas também, por ser o último grande teste, as portas de uma decisão que o Palmeiras vai começar na semana que vem. Mesmo que você tenha gostado do desempenho do time, alguns ajustes ou aquilo que você tenha observado. Que tipo de ajustes dá para fazer, tirando base do jogo de hoje? Olha, eu vou voltar a repetir o que já disse, que digo há três anos. Cada jogo tem uma história diferente, cada competição tem uma história diferente, cada adversário é diferente, cada contexto é diferente. Portanto, não dá para comparar. Este é um jogo contra o Grêmio, em casa do Grêmio, com um treinador diferente, com uma forma de jogar diferente, com jogadores diferentes. E agora vamos ter uma Libertadores, uma competição diferente, num campo diferente, numa torcida diferente. Este jogo já está, já passou, parabéns ao Grêmio. E agora vamos nos preparar para o próximo jogo, que é uma decisão. Estamos muito felizes por estar nela, mais uma vez, e temos muita intenção de estar na final. Abel, perdão retornar à pergunta do colega, mas qual foi o desentendimento ali no final do jogo? Porque a gente viu também dirigentes do Grêmio envolvido, né? Teve uma troca ali de palavras, a gente percebeu que você saiu um pouco irritado, inclusive até antes do jogo, se você pudesse detalhar, porque o jogo foi muito quente, tanto dentro quanto fora. Eu saí naquela falta que o Arte marcou, só fiquei um minuto antes, ou nem um minuto, 30 segundos, ele acabou o jogo seguindo. Não houve nada, vocês querem criar polémica, eu entendo, são tantas câmaras, tantos vlogs, tantos programas televisivos, quando não se tem assunto, é preciso criar assunto. Eu volto a dizer, o que se passa dentro do campo, fica dentro do campo. Não falei com dirigente nenhum, não falei com ninguém. Sim, é verdade, tinha lá um cameraman. Eu pedi à CBF, se pudesse fazer, aquele pedido que a CBF fez para o Dinis, para lhe tirar os microfones para não ouvirem, eu fazia aqui um pedido diretamente, não é preciso, faço um pedido. Se tiram o cameraman de trás, não sei se a visão de trás é boa ou não, mas tenho o cameraman sempre ao meu lado, se me puderem tirar, o microfone acho que já mudou bem com ele, já trocámos ali um, bebo uma água, depois ele segura uma água, estamos ali os dois com microfones, nós já fizemos as pazes, agora se vocês fizerem o favor de me tirar o cameraman, nós lá em Portugal chamámos o emplastro, tem sempre um cara aqui ao meu lado, sempre a fazer o que eu faço, a ouvir o que eu faço, tudo o que eu faço. Vejam os jogadores, os nossos lances, os árbitros, isso os protagonistas estão lá dentro das quatro linhas, não queiram criar... Eu faço o lance de um desafio a você, vocês jornalistas têm essa responsabilidade, nós treinadores temos a responsabilidade de pôr as nossas equipas a jogar o melhor que conseguimos, a organizá-las o melhor que conseguimos, tentar proporcionar o melhor espetáculo, o melhor que conseguimos, parabéns ao Grêmio, grande estádio, grande gramado, mas não arranjem confusões, não é? Não arranjem confusões, eu sei que isso dá likes, dá cliques, arreventou, falou, fez, eu sei que isso enche-vos de seguidores, mas essa é a nossa responsabilidade de perceber o que é que queremos passar para fora. Eu não sou perfeito, já disse, tenho as minhas emoções, achei que a arbitragem foi muito hábil, e pronto, e o futebol é assim, e siga. Boa noite, Abel. Tu estava invicto contra o Grêmio, foram seis jogos, primeiro o empate, depois cinco vitórias contra a equipe do Grêmio, que tinha um bom retrospecto, e hoje eu saí derrotado pela primeira vez. Se tu pudesse elencar qual foi o principal motivo dessa derrota, da primeira derrota que tu teve, tu falou sobre as chances criadas, também talvez a arbitragem, tu falou que foi hábil, enfim, qual foi o principal motivo que tu sai daqui pela primeira vez derrotado? Se a imprensa disser que o que disse, que foi por culpa do Arte, é mentira. Portanto, quem optar e por aí está a ser mal intencionado, e não gosta nem de Palmeiras, nem gosta do treinador de Palmeiras, ponto, porque isso acontece, esse é ponto número um. Ponto número dois, nós não ganhámos o jogo, porque não fomos eficazes, ao contrário do nosso adversário, que não foi preciso chutar muito ao nosso golo para fazer golos, nós fizemos 18 finalizações e não as conseguimos fazer. E em relação ao árbitro, o que eu disse, foi uma arbitragem hábil, só. É só vocês saberem o que é, bom audicionário, bom audicionário, e vem o que é, não quer dizer que ele acertou, se calhar falhou para mim, falhou para eles, acertou para um outro, ponto. Não quero falar disso, já, o que eu tenho a falar sobre a arbitragem é isso, isso não é um problema meu, é um problema da CBF e da Comissão de Arbitragem e avaliar os seus árbitros e perceber se há para melhorar ou não. Não é meu problema. E a questão é essa, a eficiência, foi o que se passou aqui hoje. E o futebol, e assim, nós, eu queria muito que essa situação invicta continuasse por muito tempo, como dizia o CEO da Red Bull, o Verstappen ganhou não sei quantas seguidas, disse, eu sei que eu vou perder um dia, o nosso objetivo vai ser prolongar isto o mais tempo possível. E eu digo sempre, nós não vamos ganhar sempre. Temos ganho muito, e os números o dizem, mas hoje o Grêmio foi muito, muito eficaz, e como te disse, nós não fomos, por meio de 10 minutos, não fizemos o que devíamos fazer, e a partir dos 10 minutos, dominamos o jogo todo, criamos muitas oportunidades, mas não fomos eficientes. Boa noite, Abel. Você é um treinador muito tático, que gosta de estudar muitos outros times, e o Palmeiras e os seus times são sempre focados na tática, enfim, eu gostaria de perguntar para você o que você viu hoje taticamente do Grêmio, os pontos positivos taticamente do Grêmio e do Renato Portaluppi no jogo de hoje. Obrigado. Olha, assim, isso é a vossa opinião. Eu não sou um treinador tático, eu gosto de um jogo organizado, não é? Os melhores treinadores do mundo é assim que fazem. A tática faz parte da organização. A tática, a técnica, a física e a mental. São as quatro componentes do rendimento esportivo, não é só a tática. E um bom treinador, eu vejo logo, não é se ganha ou se perde, se as equipas são organizadas ou não, ou sabem o que é que estão a fazer dentro de campo ou não. Em relação ao Renato Gaúcho, já disse, é claramente um dos melhores treinadores brasileiros, tem uma forma de jogar muito específica, tem oito jogadores por dentro, dois por fora, dois, mais dois, mais dois, mais dois, dois por fora. Joguei nesse sistema quando era treinador da equipa A do Braga e da equipa B do Braga, é um sistema que eu gosto, que conheço. Tem jogadores para essas características, porque não jogam com pontas declaradas, jogam com jogadores que são mais interiores do que pontas, na direita e na esquerda, para dar ultrapassagem aos laterais, com dois centravantes muito móveis, nós sabíamos disso, sabíamos o que tínhamos que fazer. Fizeram um primeiro golo muito bonito, uma situação de toca e romper, é uma das coisas que eu também gosto no futebol, é tocar e quebrar linhas através de movimentos para depois receber a bola na frente. Como te disse, achei que foram extremamente eficientes, achei o Grêmio uma equipa extremamente eficiente, entrou muito forte no jogo, ao contrário do Palmeiras, nos meus 10 minutos nós não entrámos bem e depois teve tudo a ver com eficácia, ponto. Não vou estar aqui a... Nós fizemos tudo o que tínhamos para fazer, fizemos todas as alterações que podíamos fazer, encostámos os nossos jogadores o que os podíamos fazer, mas faltou, faltou duas coisas no último terço, capricho e eficácia.